Os Reis Magos seguiram uma estrela. A estrela apontou o frágil menino no presépio que hoje unifica toda a humanidade. Em nosso caminho sempre haverá uma luz a nos indicar. Busque e preste atenção aos sinais de nossos dias. A exemplo dos Reis Magos. Rede Selinalta, emissoras da paz e do bem.